Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e personal stylist e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje nós vamos na Marisa e gente, eu estava muito ansiosa para postar esse vídeo porque ele tem muitas novidades de tendências do verão de 2020. Já estava de olho no site da Marisa e eu vi que tinha muita coisa linda e quando eu cheguei na loja tinha várias peças lá que eu tinha gostado. Então vamos logo para o vídeo para vocês conferirem as tendências que vão bombar na Marisa nesse verão. E vamos começar com essa blusa rosa com neon e esse shortinho com detalhes de estroide maravilhoso. Essa blusa, ela tem a estampa tie-dye, uma das estampas mais antigas datadas. É uma estampa que promete para o verão de 2020, nas minhas pesquisas, eu tenho lido muito sobre. Eu acho que a gente vai ver muito nas lojas. Lá na Marisa tinha muita coisa, gente. Essa blusa, ela tem a manga bem ampla. Na realidade, ela é toda soltinha, sabe? Ela é bem grandona. E para compor, eu escolhi esse short aí que eu peguei um número maior. Vocês estão vendo aí que ficou bem larguinho. É porque eu não gosto desses shorts que tem essa pegada um pouco mais curtinha, muito justo. Aí eu fico pensando, vou pegar bem largo. Mas nesse caso aí, eu acho que eu exagerei. Ele tem os detalhes lindinhos aí na parte de cima. Do COIS. Esses detalhes de estroides também, eles são bem discretos, sabe? O short, ele estava saindo por R$ 79,95. A blusa é de algodão. E ela estava saindo por R$ 49,99. Aproveitei o mesmo look anterior para mostrar essa capa alongada, listrada. Gente, que coisa mais maravilhosa. Quando eu vi, eu fiquei apaixonada por essa capa, gente. Ela é muito linda. As cores, elas estão super harmônicas porque a gente vê o rosa na capa, na blusa, o neon. E o azul a gente vê também no short. Então, gente, está perfeito esse look. Achei que ficou linda a combinação final. Se sair com esse primeiro look e depois, se fizer frio, colocar essa capa. Gente, não tem pra ninguém. Só vai dar vocês. Achei muito lindo esse look. Realmente, assim, apaixonante. O material é malha e ela estava saindo por R$ 89,95. Mais um look e esse, gente. Maravilhoso também. Estou apaixonada por todos os looks, gente. Já aviso para vocês. Olhem essa estampa, gente, de bulldog com paetês. Eu fiquei simplesmente apaixonada de como que brilha isso, gente. É a coisa mais linda. Quando eu vi na Arara, eu pensei, meu Deus, preciso pegar. As meninas vão andar. Ela tem uma manguinha um pouco mais compridinha. E para compor, eu escolhi essa saia. Muito linda também. Uma saia mais alta, sabe? Que veste super bem. Peguei um número bem grande também. Eu saí pegando tudo que era número maior. Porque eu fiquei com medo. Porque como as peças são de verão, elas são um pouco mais curtas. Então, não fazem o meu estilo dessa forma. Então, eu pego maiorzinha. Até uma dica aí. Se você não gosta muito apertado. Se está muito curta. Pega um número maior. Mas não dois números maiores. Como eu fiz. Eu gostei muito desses recortes da saia também. Eu achei que trouxe, assim, um toque bem diferente. Ficou uma saia, assim, mais sofisticada. A blusa é de malha e ela estava saindo por R$ 39,99. Mas eu vi no site. Está na promoção. Saindo por R$ 25,99. E a saia jeans estava saindo por R$ 79,95. Novamente, de carona com o look anterior. Eu vou mostrar para vocês essa jaqueta muito maravilhosa. Também com a estampa tie-dye. Estou falando para vocês que vai pegar. Que a gente vai ver muito. Essa tem esse detalhe aí com a gola dobrável. Possui botões também na parte do bolsinho. E na parte da frente. Mostrei aí a harmonia das cores. O rosa na blusa e na jaqueta. O azul na estampa da blusa e na saia. São detalhes importantíssimos aí. Para a gente se atentar. Para fazer um look bonito visualmente. Essa jaqueta, ela é de sarja. Um tecido super confortável. Proporciona movimento. E não absorve muito calor. Ótimo agora para essa estação mais quente do ano. O tecido dela é sarja. E ela estava saindo por R$139,95. Agora eu vou mostrar para vocês um vestido neon. Eu ouvi falar muito que o neon estava em baixa. Mas a Marisa, ela não se importou com esses comentários. Ela postou de verdade. A maioria das peças tinham um toque de neon. Ou eram inteiras. E esse vestido, gente. Eu achei ele muito fofo. Ele possuía salsinha fininha. Esse detalhe em gota. Que eu acho que super valoriza. E deixa o vestido muito feminino. Tem essa tira para amarrar. Na parte da frente do bucho. Tem a estampa de dois abacaxis. Possui esse recorte vazado aí na cintura. Também que eu acho que traz um super efeito. E o vestido regata, gente. É um clássico do visual, né? Ele é perfeito para momentos mais descontraídos. Indicados assim para passeios mais informais. E esse vestido tem um corte levemente ajustado. E é perfeito para você usar com jaqueta, com cardigan. Eu até vou mostrar para vocês uma jaqueta com ele. Mostrei aí a parte de trás para vocês verem o caimento. E como ele fica. E agora, gente. Eu vou mostrar para vocês essa jaqueta oversized. Na hora que eu cheguei na loja. Eu confesso que foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Quando eu vi, eu pensei. Que jaqueta maravilhosa. Se eu fosse comprar alguma coisa hoje. Era ela que eu ia levar. Ela tem uma modelagem bem ampla. Como vocês podem ver aí. O número que eu peguei para experimentar era o 36. O menor que tinha. A lavagem do jeans está muito bonita. Clarinha. Que tem tudo a ver agora com o verão de 2020. Vocês estão vendo aí. A jaqueta é linda realmente. Mas a parte de trás dela. Olhem esses detalhes. Em arara na parte de trás. Eu fiquei doida quando eu vi. É um modelo muito diferente. Que agrega muito look. Amei demais essa jaqueta. Gente. Deixei aí os detalhes atrás para vocês. Filmei só ela. Para vocês verem como que é lindo. Essa arara é bordada. Em alto relevo. E tem também essas flores. Que fica lindo, gente. Essa jaqueta maravilhosa. Muito linda mesmo. Se vocês encontrarem aí. Em alguma marisa da vida. Pega pelo menos para admirar. Porque realmente vale a pena. A jaqueta jeans estava saindo por R$179,95. O vestido é em viscose. E ele estava saindo por R$89,95. Mais um look com a estampa tie-dye para vocês. E esse com uma saia rosa perfeitinha. E uma blusa com detalhes rosa. Com neon. Ela possui esse decote redondo. E a manguinha dela é curtinha. E a barra, gente. Ela é simétrica. A parte de trás dela é mais compridinha. Essa saia. Peguei o tamanho grande também. Que ficou exagerado. Mas deu para vocês perceberem aí. A delicadeza do look. A gente vai ver muito desses tons mais clarinhos. Esses tons mais suaves. Agora no verão de 2020. Então achei uma excelente aposta. Para trazer aqui para vocês. Mostrei aí a parte de trás. Até para vocês verem que atrás ela é um pouquinho mais comprida. Então ela fica ótima também para você usar com legging. Eu gosto de usar essas blusas mais compridinhas atrás assim. Amei demais esse look, gente. Achei apaixonante. O valor da saia estava R$ 89,95. E a blusa ela é de poliéster e viscose. Estava saindo por R$ 39,99. Peguei também um look mais arrumadinho. Para quem trabalha em escritório. Um vestido, gente, midi, muito maravilhoso. Ele é em malha. Ele possui esse decote. Vê aí. Alças finas. E o mais lindo de tudo é essa barra simétrica. A parte de baixo dele é bem diferente. Eu achei que o comprimento é ótimo. Esse comprimento, né? Que a peça fica abaixo do joelho e acima um pouquinho do tornozelo. Fica muito lindo para você usar com um blazer por cima. Para você usar, por exemplo, no escritório. Para um evento mais formal. Amei esse vestido. E listro. Na vertical é assim o que há. A gente sempre vai usar e sempre vai agregar. Porque ela ajuda a alongar. Ela ajuda a deixar a gente um pouco mais magra. Então, é a nossa melhor aliada. Eu sempre falo aqui. E se tem uma peça que a gente usa em todas as estações do ano. Essa peça é o vestido, né? E como sempre, muito feminina. Pode também ganhar um charme extra com auxílio de acessórios. É sempre legal investir em um acessório poderoso. Assim, para deixar o vestido com uma outra cara. Mostrei aí as costas para vocês. Ele tem um caimento muito lindo, gente. A parte de trás dele, como vocês podem ver aí, é linda também. Esse vestido é de malha. E ele estava saindo por R$ 79,95. Agora, eu vou escolher os meus looks favoritos. E eu vou escolher o primeiro look com aquela blusa, com a estampa tie-dye, com neon. Achei aquela blusa simplesmente maravilhosa. Eu amo o tom de rosa. E eu acho que super funciona, assim, para a minha pele. Amei aquele cardigan. Eu queria muito trazer para casa. Achei lindo demais. O shortinho, apesar de ter ficado um pouco largo demais. Eu acho que se eu tivesse pegado um número só maior, ficaria bom para mim. Também ia escolher o look com a blusa com estampa de cachorro. Achei muito lindo aquele paetê todo brilhando. E a saia também, com aqueles recortes. Eu achei muito linda. Esse look simplesmente estava muito apaixonante. Não poderia deixar de citar ele aqui. E também escolheria, gente, a jaqueta. Eu simplesmente fiquei apaixonada também. Nem sei se eu iria usar tanto assim, porque não faz o meu estilo. Mas os detalhes bordados estavam tão lindos. Que, assim, me convenceu. Talvez para um look mais descolado. Num dia mais relax. Ou então até fazendo um look com uma peça em alfaiataria. Para ficar mais o meu estilo. Ai, gente, amei essa jaqueta. Achei muito linda mesmo. Agora eu quero saber qual foi o look que você mais gostou da coleção nova da Marisa. Comentem aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários com muito carinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante para mim. Clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação. E compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Se você ainda não me segue, corre lá. Porque eu sempre posto fotos de looks com preços para vocês. Vou deixar também o Instagram da minha loja de t-shirts. Eu faço entrega para todo lugar do Brasil. Ou até fora do Brasil também. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.